Amiga, sua louca, pega um rum que agora está na hora de Sea of Tits. Eu experimentei um jogo aqui no evento da Microsoft e ele está bem engraçado. Por quê? Se trata de você e mais outros três colegas, pelo menos foi o que eu experimentei aqui, jogando, cooperando para sobreviver e explorar o mundo dos piratas. É bem legal porque se você não conversar, se todo mundo não tiver uma boa comunicação, nada sai do lugar, entendeu? Um tem que pegar no mastro, o outro tem que pegar no mapa e falar, olha, vai para oeste, vai para leste, faz isso, faz aquilo. E o outro tem que, sei lá, se o barco começa a encher de água, ele tem que pegar um balde, tirar a água do barco e o outro, enquanto isso, vai fechando os buracos do barco. É bem interessante porque você tem a opção de explorar as ilhas, achar tesouros, ou então lutar contra outros inimigos que vão aparecendo no mapa. Quando eu joguei Sea of Thieves no Xbox One X, o que dá mais para ver de diferença do novo console da Microsoft é mais a água do jogo, porque o game tem um design mais cartunesto, sabe? Então, assim, não é como se fosse algo muito realista, que você dá para fazer, ver super a diferença. Se a gente tivesse um Xbox One normal ao lado do Xbox One X, tudo bem. Mas uma coisa que eu achei muito bonita no jogo foi a água. Ela está bem fluida, as animações dela estão bem feitas. Eu olhei e falei, nossa, caramba, está no ponto, assim, bem bacana. É claro que a demo aqui disponibilizada no evento da Microsoft é um pouco mais compacta que o jogo em si. Mas a ideia é basicamente essa. Você mais outros três amigos, ou até menos, depende. A sua tripulação pode ser quatro, três, dois, e até mesmo sozinha. Só que você vai ter uma dificuldade maior para enfrentar inimigos, para fazer seu barco andar mais rápido, enfim. Uma coisa que eu achei bem engraçada é que quando você morre, quando, sei lá, você leva uma mordida de tubarão, sim, eles existem. Ou então, se você leva uns tiros de uns inimigos, você volta, antes de dar um respawn, você vai para um navio pirata. É muito demais. É meio que um pouco piratas do Caribe, assim, sabe? Eu acho que um dos principais pontos desse novo jogo, exclusivo da Microsoft, é que, cara, ele vai ser, assim, uma sensação entre os youtubers e streamers, entendeu? Porque ele se trata muito mais da questão da cooperação e da brincadeira entre os amigos. Então, meu, vai ser um prato cheio para essa galera, tipo, as piadas, as coisas bestas que acontecerem. Tipo, o cara vai, entra no mar e é comido pelo tubarão, entendeu? Vai ser bem bacana da gente ver esses vídeos engraçados aí pelo YouTube.